Boa noite pessoal, vou estar comentando com vocês as 10 ações que mais tiveram a versão de compra nessa semana do índice Bovespa e Small Caps. Começando pelo índice Bovespa, destaque para CL3, Petra 4, Petra 3, Vale 3 e TSA 4, Prio 3, Brap 4, Goal 4, CSAN 3 e Vivo de 3. Dentre esses maus, o destaque foi para STPP3, Cogna 3, Usain 5, Rlog 3, Goal 4, Tup 3, Enat 3, Brap 4, Eduq 3 e SQIA 3. Então essas são as ações que mais tiveram a versão de compra nessa semana. Bom, termino por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos.